E aí, tchujucão! Ha, 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 ha! Nessa malhação, meu irmão! Ha, ha, ha! Alô, cabeça! Dez anos malhando e não sai nada? Algo de errado não está certo, viu? Vem no balanço! Na capa, cabeça tá malhando e não sai nada Está na academia e é sugata Meu Deus, já tô ficando, é preocupado Cabeça tá todo miado Na capa, cabeça tá malhando e não sai nada Está na academia e é sugata Meu Deus, já tô ficando, é preocupado O cara tá todo chupado Mas já tomei duradestão, já tomei hemogenia Mas o meu bracinho não saiu daqui Ou já tomei até, até que é pra enchar Mas o meu bracinho não saiu desse lugar E joga a mão pra cima, que cabeça vai quebrar Vai cabeça, vai cabeça, vai cabeça, vai cabeça, vai cabeça, vai cabeça, vai cabeça Vem, quebra a cabeça, vai, quebra a cabeça, vai, quebra a cabeça, vai Creme cracker, não dá sangue, irmão Só quer comer miojo Vem cabeça, dê a sua mensagem, irmão Eu já tomei duradestão, já tomei hemogenia Mas o meu bracinho não saiu daqui Ou já tomei até, até que é pra enchar Mas o meu bracinho Joga pra cima Na capa, cabeça tá malhando e não sai nada Está na academia e é sucata Meu Deus, já tô ficando, é preocupado Cabeça tá todo miado Na capa, cabeça tá malhando e não sai nada Está na academia e é sucata Meu Deus, já tô ficando, é preocupado O cara tá todo chupado Chupado